Tempo de, tempo de Pige, te o de pregola, pige, te o de pregola Já tá nem na raias, só quis tempo de Tainha mora e a batalha tempo de Já tá nem na raias, só quis tempo de Tainha mora e a batalha tempo de Tossi e java nique calempo de Tainha mora e a batalha tempo de Já tá nem na raias, só quis tempo de Tainha mora e a batalha tempo de Tainha mora e a batalha tempo de Tainha mora e a batalha tempo de Pige, je chucuti pregola Pule, jay e malak este dia sa dei E me sorra já se engarra me a jantirachai Me a jantirachai Pula já é malas que te dias hallai E me sorra já se engarra te me a jantirachai Aba a dar essa iña corra, eu não aburro sei Aba a dar essa iña corra, eu não aburro sei Carta lina é só que sem você Ganha amor ai avatar, eu tenho peço Leben 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 140 Fim da que me ia isso aqui, a merau mango Diga que chum milipai boyanando Chinda di meia isso aqui ama gravum mango Diga que chum milipai boyanando Ganga na leia isso alem p00r primeira Ganga na leia isso alem p00r primeira Diodarina isso aqui sempre Tempo ser, já tá linda, é só que sem você 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 Só que sem você